Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, demonstram que o país gerou mais de 123 mil novos empregos com carteira assinada no mês passado, um crescimento de 0,31% com relação ao mês anterior. E o Ministério do Trabalho confirmou hoje que está acertada a nova correção do seguro-desemprego para os trabalhadores que têm direito ao benefício no valor acima de um salário mínimo. Quando a medida for aprovada, o percentual passará a 9%.